Jogou essa ideia pra mim assim, filha, você ainda tem tempo, você não quer fazer p*** Aí eu pensei assim por 5 minutos, foi gente Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Malta e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá bom? Vocês podem pensar que não, mas é uma pergunta que eu recebo muitas vezes, de muitos lados Inclusive de pessoas que são minhas amigas e conhecidas E o assunto de hoje é o que me trouxe para Buenos Aires Por que eu vim para Buenos Aires? Qual foi o propósito, o motivo de eu estar aqui hoje e já fazem quase 7 anos que eu moro aqui? Você já sabe, por favor, se inscreve se você não é inscrito, seja bem-vindo também Dê o seu like, compartilhe, comente com o seu amiguinho que também se interessa em Buenos Aires e quer vir morar pra cá Ou já veio, né? E não sabe nada sobre a cidade e precisa de ajuda, tá bom? Então gente, por que eu vim pra Buenos Aires? Por que Buenos Aires? Eu vou contar pra vocês agora Porém, eu começo com uma breve história do antes Não, da minha vida inteira, porque é muito longa Mas, o antes de eu decidir vir pra cá, tá bom? Primeiramente, eu comento pra vocês que eu sou de Macapá E eu sei que muitos de vocês Obviamente, os que não são de Macapá, né? Ou do Norte Não conhecem muita gente de Macapá Pois sim Ana Maltinha é de lá, meu povo, tá bom? Essa índia loira aqui que vocês estão vendo E eu nasci em Macapá, gente, tá? Porém, tenho meus pais separados desde que eu era muito pequenininha E o meu pai ficou em Macapá e a minha mãe ficou em Brasília Isso pra vocês entenderem o contexto e não ficaram muito perdidos na história, tá bom? E aí, a minha adolescência, dos 12 aos 18 Eu morei com o meu pai em Macapá E a minha infância inteira eu morei com a minha mãe Perto de Brasília, que é em Goiás, né? É a cidade satélite de Brasília Que é cidade ocidental o nome da cidade Se você conhece também, dá o seu like aí e comenta, hein? Que eu sei que tem muita gente de lá também Enfim E aí, quando eu decidi que eu queria vir pra Buenos Aires Eu não tinha a menor ideia Eu não conhecia a Argentina Eu não sabia nada da história da Argentina Não me interessava também, entendeu? Porém, sempre foi o sonho do meu pai Que eu fizesse medicina E eu nunca quis medicina O meu sonho sempre foi fazer veterinária E aí ele associou uma coisa com a outra E a gente já sabe que medicina é uma carreira muito bem vista no Brasil E por isso que muitas pessoas também estudam medicina Que pra mim é uma forma errada de ver a coisa, né? Porque medicina é amor Medicina é fazer porque quer e porque ama isso, realmente Então tá Eu comecei fazendo fisioterapia em Brasília E parei E aí meu pai foi, né? E eu já tava independente Tava trabalhando Tava fazendo as coisas sozinha Não conseguia pagar a faculdade Tranquei a faculdade de fisioterapia E aí meu pai veio me visitar em Brasília, né? No meu aniversário de 20 anos Ele, minha madrasta e minha irmãzinha E aí eu já tava num ponto tão cansada na minha vida Assim, me sentia tão perdida Falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida Eu não posso estar só trabalhando E aí ele me ofereceu de novo E fazia muito pouco tempo Que uma amiga, uma conhecida Tinha acabado de se mudar pra cá, né? A gente tinha feito até uma despedida pra ela Que ela ia se mudar pra Argentina Pra fazer medicina Então ficou isso na minha cabeça Porém, eu ainda não tinha nenhum conhecimento Nenhuma vontade Nem curiosidade sobre a Argentina Eu não tinha a menor ideia, gente Eu juro pra vocês E o idioma? Muito menos, né? Mas enfim E aí meu pai foi E jogou essa ideia pra mim Assim, filha Você ainda tem tempo Você não quer fazer medicina? Aí eu pensei assim Por cinco minutos Falei, gente O que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô trabalhando? Tô estudando? Tô sendo produtiva? Não Falei pra cara do meu pai e falei Bora Bora que agora eu encaro Aí é o primeiro lugar Que ele me jogou assim E falou assim Você vai pra Bolívia Eu preciso dar medicina lá Mais rápido, mais barato Não sei o que Eu falei Pai Ou é medicina na Argentina Em Buenos Aires Ou me deixa aqui Porque eu não queria ir pra Bolívia Não queria de jeito nenhum E como eu já tinha essa conhecida Que tinha ido pra Que tinha vindo pra Buenos Aires Eu fiquei com Buenos Aires na cabeça E ela falou que as faculdades da Argentina Eram muito boas Por isso que todo mundo vinha pra cá Que era recomendado Que tinha assessoria e tudo e tal Então pra mim parecia mais lógico Argentina, né? Porque também não era Tão caro Como no nosso querido país Pra fazer uma medicina Pra fazer uma faculdade Não é verdade? A partir disso Que eu aceitei, né? Ir pra Buenos Aires Eu comecei a fazer toda a movida Dos documentos Pra vir pra cá E aí Depois de três meses Dois meses Que eu tive que voltar pra Macapá Pra buscar documentos De escola De tudo e tal Vocês já entendem bem essa parte Ou não Se não entendem Me perguntem aí Que eu respondo Sem nenhum problema E aí eu vim pra cá Gente Eu não sabia Uma só palavra em espanhol Vocês não tem ideia Do difícil que foi A primeira semana aqui Eu me perdia Eu não sabia Eu não sabia perguntar pro povo Onde é que era tal rua Eu não sabia chegar, gente Em lugar nenhum Eu morria de medo De comprar comida Porque eu não sabia Responder as pessoas Então depois disso Que eu cheguei aqui Eu convivi com uma moça Que morava A umas quadras Da casa do meu pai Em Macapá, né? Conheci ela por outra amiga Que também era de Macapá E aí Depois de seis meses Cada uma foi pro seu lado Normal Gente A partir do momento Que eu saí da casa Que eu convivia com essa moça A minha vida deu Uma reviravolta gigante Porque eu saí de morar Com uma brasileira Que era alguém que eu conhecia Que eu sabia o idioma Que a gente se entendia, né? E eu aprendendo espanhol Sem ter nem ideia de nada Pra me mudar Pra casa De uma senhora Que tava alugando um quarto E nesse momento Eu tinha acabado De adotar A Elvira Elvira Era uma coisinha assim, gente E eu desesperada Porque ninguém aceitava Animal aqui Eu não entendo isso Um detalhe de Buenos Aires Todo mundo aqui tem bicho Tem gato Tem cachorro Tem periquito, papagaio E os aluguéis não aceitam Crianças E mascotas Gente Alguém me explica Porque Se a gente já paga Um seguro gigante Pra manter a casa Ou em caso de que alguma coisa quebre Ou falte Quando a gente mude E eles não aceitam Nem animais Nem crianças Isso é incrível Realmente não entendo Que alguém por favor Que seja a gente Não esteja me entendendo Me explique, por favor Drama à parte Vamos lá E a partir desse momento Que eu fui morar com ela Que era com ela E outras pessoas mais Porque eram três quartos Um era meu Com a Elvira O outro era de uma família Que era uma mãe Com o filho E o neto E no outro Tava ela E o filho dela Então era uma casa Até que grande Porém Tava tão cheia de gente Que ficava pequenininha Mas foi a partir desse momento Que eu desenvolvi O espanhol Porque eram todos argentinos Eu tava falando espanhol O dia inteiro Eu perdi contato Com muitos amigos brasileiros Aqui E eu não falava português Quase nunca Só com a minha família Pelo telefone E aí também Tive Né Esse ingresso Da cultura argentina Em mim Porque eu comia O que eles comiam Eu falava com eles Como eles falavam Então eu realmente A partir desse momento Eu ingressei Na cultura argentina Depois de seis meses Morando aqui De certa forma Até obrigada Porque eu tava morando Com eles Mas Gente Eu acho que esse momento Foi o mais importante Pra mim Depois disso Eu me mudei Pra uma pensão Em cabaxito Não lembro Como foi que eu consegui Acho que foi Indicação de alguém Eu compartia Com pessoas argentinas Né Com pessoas que falavam Espanhol Quase nunca havia ninguém Mas quando eu via Eu falava em espanhol E gente A partir desse momento Eu só convivia Com argentinos Que essa é a dica A única dica do vídeo Até agora Que é Se você vem pra Argentina Pra estudar Me desculpem Meus irmãos brasileiros Mas não se mistura Muito com brasileiros Porque se você tá aqui Se mete na cultura deles Faz amizade com eles Entendeu? Isso eu já venho repetindo Em muitos vídeos Mas foi o que mais Me ajudou aqui Eu consegui trabalhos Muito legais Eu conheci muita gente boa Eu tive muita ajuda Em momentos de dificuldade Então Procurem os nativos Deixem de festinha brasileira Porque não leva a nada E te desconcentra E você paga mais caras coisas E você não conhece Todos os lugares E você Né Enfim Vocês já entendem Como é que é isso Então Única dica do vídeo E o ponto Principal Desse vídeo Por que que eu tô fazendo ele Gente Pra explicar pra vocês O por que que eu vim Pra Buenos Aires Eu tive muitas dificuldades Eu assumo isso pra vocês Muitas dificuldades Mas eu sempre tive Muita gente que me ajudou Aqui também Muita gente solidária E muita gente que me abraçou E falou Vamos lá Você consegue Mas gente Que o ponto que eu quero chegar É Faça o que vocês gostam De fazer Tá bom? Faça o que vocês gostam De fazer Eu vim pra Pra cursar medicina E eu desde o começo Eu falei Gente Eu faço esse sacrifício Mas só pra dar um sentido Na minha vida Porque eu não tô fazendo nada Mas gente Depois de passar Tanto tempo aqui Eu fiz tanto curso Que vocês nem imaginam E eu não me arrependo De nenhum deles Tá bom? Eu fiz curso de aeromoça Tirei minha licença De aeromoça Estudei inglês Estudei italiano Até que eu me encontrei Com a carreira Que eu realmente gostava Que é Comércio internacional Gente Hoje eu faço Uma faculdade Completamente diferente Do que eu vim Fazer aqui Tá? Então Na minha história Vocês tiraram Uma dica Uma pergunta Pra se fazer Né? E ficar aí Pensando no motivo E a outra É Esse conselho maravilhoso De Curse o que você gosta De fazer Tá bom? Porque gente Medicina É pra quem gosta É difícil Você tem que se concentrar Você não tem vida social Já que as outras faculdades Você não tem muita Mas Medicina é mil vezes Mais pesado Principalmente Se você tem intenção De vir pra cá Dá a sua segunda chance Entendeu? De procurar um trabalho Uma casa diferente Né? E se você tiver Essa intenção Pode esquecer Medicina Porque é muito pesado A não ser que você tenha Já muito dinheiro guardado Ou alguém que realmente Te banque Enquanto você termina A faculdade Tá bom? E se vocês querem saber Muito mais da minha história Eu tenho um milhão De histórias mais Pra contar pra vocês Comenta aqui O que vocês acharam Se vocês também Passaram por tudo isso Tá bom? Quero escutar a história De vocês também Tá gente? E até o próximo vídeo Eu mando um beijo enorme Pra vocês E tchau, tchau E tchau